Hello guys, Teacher Murilo aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estudar inglês com a série famosa The Queen's Gambit da Netflix aqui no Brasil conhecida como o Gambito da Rainha, então vem comigo Bom, o título da série The Queen's Gambit se refere a uma artimanha, uma manobra de abertura pra quem é fã de xadrez, o Gambito da Rainha é uma jogada de abertura na qual você dá espaço para jogar com a rainha e o que é interessante é que de acordo com alguns enxadristas brasileiros, o título da série The Queen's Gambit ele também pode ser traduzido para o Gambito da Dama, portanto tem essas duas possibilidades o Gambito da Rainha ou o Gambito da Dama, claro que na Netflix foi traduzido para o Gambito da Rainha mesmo e nesta cena que nós vamos analisar aqui hoje, a personagem principal, a Beth Harmon ela está sendo entrevistada por uma jornalista em sua própria casa nós vamos analisar aqui algumas perguntas feitas pela jornalista e algumas das respostas inteligentes dada pela Beth Harmon portanto, antes de começar essa aula, já deixa seu like aqui embaixo e vamos assistir essa cena primeiramente com legendas em português bora lá agora essa mesma cena com legendas em inglês então a Beth começa dizendo e a jornalista diz quer dizer o que, gente? Vamos lá chess, primeiramente, é o jogo de xadrez certo? Então, xadrez e aí depois temos esse termo do verbo to be na forma negativa que é uma abreviação de is not abreviando aí, contraindo, fica isn't então nós estamos dizendo aí dentro do verbo to be que significa ser ou estar então nesse caso, na forma negativa xadrez não é então não é always é o termo que significa sempre é um advérbio de frequência que significa sempre e aí depois nós temos o termo aqui que é bem claro de compreender que é o competitive que é o competitivo portanto, a Beth está dizendo o seguinte xadrez não é sempre competitivo ou até poderíamos adaptar xadrez nem sempre é competitivo então, fica aí essas duas opções de tradução e a jornalista, ela já responde ali na lata não no but significa mas you play to win significa você joga pra ganhar portanto, prestem atenção nos verbos que nós temos aqui play significa jogar brincar atuar por aí vai então, o que a jornalista está dizendo? não, mas você joga pra ganhar aqui nós temos o verbo win que é o verbo vencer não é o ganhar de ganhar um presente é o ganhar de vencer uma competição vale lembrar, né? que tem essa diferença no inglês portanto, esse trecho completo podemos traduzir basicamente para xadrez nem sempre é competitivo não, mas você joga pra ganhar vamos então compreender a pronúncia bom, pra quem não está acostumado aí com o método do canal frase em inglês transcrição fonética e transcrição em português portanto, repitam comigo aí chess não é sempre competitivo não, mas você joga pra ganhar chess não é sempre competitivo não, mas você joga pra ganhar chess não é sempre competitivo não, mas você joga pra ganhar chess não é sempre competitivo não, mas você joga pra ganhar chess não é sempre competitivo não, mas você joga pra ganhar chess não é sempre competitivo não, mas você joga pra ganhar Yes, but chess can also be what? Beautiful. Bom, então essas três falas, a Beth começa dizendo sim, mas xadrez também pode ser. Então, yes significa sim, but, como nós vimos, mas chess, xadrez. Can, pode, no sentido aqui de possibilidade, also é o que nós conhecemos no inglês como também. E be é o verbo to be, ser ou estar, nesse caso ser. Então, ela diz o seguinte, sim, mas xadrez pode também ser. Nós podemos até mudar a ordem ali, você pode falar o também primeiro. Você pode falar xadrez também pode ser, embora no inglês a ordem tenha sido diferente. Então, não muda o sentido. O que importa, claro, dentro de uma tradução é passar o mesmo sentido. Acredito que essa seja a essência da tradução. Então, ela está dizendo o que? Sim, mas xadrez também pode ser. E aí ela não completou a frase. E a jornalista pergunta, what? O que? E a Beth responde, beautiful. Então, quer dizer o que? Lindo. Tecnicamente, então, esse trecho completo, sim. Mas xadrez também pode ser o que? Lindo. Vamos para a pronúncia. Yes, but chess can also be what? Beautiful. Yes, but chess can also be what? Beautiful. Yes, but chess can also be what? Beautiful. Do you imagine that you saw the king as a father and the queen as a mother? I mean, one to attack, one to protect. Do you imagine that you saw the king as a father and the queen as a mother? I mean, one to attack, one to protect. Então, para nós começarmos, a jornalista, ela começa perguntando, do you imagine? Bom, gente, ao pé da letra, essa pergunta significaria, você imagina? Ó, primeira coisa, por que que eu uso esse do? Qual que é a intenção dele? Primeiramente, indicar que é uma pergunta e, segundo, uma pergunta no presente. Portanto, a pergunta não é você imaginou, você vai imaginar? Não, é uma pergunta completamente no presente. Você imagina? Bom, o que é interessante é que o do, ele não tem tradução nenhuma. Pode perceber que ele não tem tradução nenhuma nessa frase. Ele só está aqui para me indicar que é uma pergunta. Portanto, por essa razão que nós temos aqui um ponto de interrogação no final desta primeira sentença. Só que outra coisa interessante aqui para nós analisarmos nessa pergunta feita pela jornalista é o quê? O verbo imagine, ele não necessariamente leva o sentido de imaginar. Ele leva mais o sentido do quê? De achar. Então, a pergunta é, você acha, do you imagine? Ela poderia até utilizar o verbo think, de pensar? Sim, mas não daria a mesma ideia. Então, você percebe que o imagine, ele dá uma ideia aqui de pensar, de visualizar ali mentalmente. E aí, você vai ver como que vai fazer sentido isso. Quando ela pergunta, do you imagine that? Você acha que you saw, você viu, levando em consideração que saw é o passado do verbo see, que significa ver. Então, você viu, você acha que você viu, the king as a father, significa o rei, e aí na linha de baixo, como um pai. Então, ela fez essa comparação, as a father, como um pai. E aí depois, and the queen as a mother, e a rainha como uma mãe. É aquilo que eu falei pra vocês, gente. A tradução do queen para rainha, eu acredito na minha concepção que seja o mais ideal. Embora eu sei, existem pessoas que preferem traduzir a peça queen para dama. Então, é uma questão muito de perspectiva. Eu joguei xadrez a minha vida inteira. Jogava em campeonatos na escola, em faculdades, e eu sempre prezei pela tradução rainha. E eu acredito que cai mais nesse sentido do rei e rainha, né? Já que você tem um rei, no jogo você tem uma rainha. Faz mais sentido, na minha opinião. Portanto, essa pergunta da jornalista, basicamente, é fazendo uma comparação entre as peças com o pai e a mãe dela. Então, você acha que você viu o rei como um pai e a rainha como uma mãe? Portanto, vocês conseguem perceber aqui que não faria muito sentido eu traduzir aqui pra você imagina. Você imagina que você viu o rei como um pai e a rainha como uma mãe? Não daria o mesmo sentido. Portanto, rolou essa adaptação para o você acha. Certo, gente? E aí, na frase final desse trecho, a jornalista dá uma explicação, né? I mean é o que nós traduzimos aqui para quer dizer. Murilo, mas como assim? I quer dizer eu. Mean é o verbo significar. Ó, recapitulando. I, eu, mean, significar. E o que tem a ver com quer dizer? Quer dizer é uma tradução adaptada dessa expressão, I mean. Por exemplo, sabe quando você fala uma coisa errada e você quer consertar ali brevemente? Possivelmente, em português, você usaria a expressão quer dizer. Tipo assim, você fala uma coisa errada e você quer consertar e fala quer dizer. E depois fala a frase correta. Em inglês, é basicamente a mesma coisa. Nós usamos I mean. Então, por exemplo, se caso eu falar alguma coisa errada em inglês e eu queira consertar, eu posso dizer I mean e depois consertar. Nesse caso da cena, o que ela diz na sequência? One to attack. Um para atacar. One to protect. Um para proteger. Quer dizer, então, ela faz essa completa referência em relação ao rei, que é aquela peça que nós temos que proteger dentro de um jogo de xadrez. E a rainha, aquela peça que usamos para atacar dentro do jogo de xadrez. Portanto, podemos traduzir esse trecho completo para... Você acha que você viu o rei como um pai e a rainha como uma mãe? Quer dizer, um para atacar, um para proteger. Vamos, então, para a pronúncia. Do you imagine that you saw the king as a father and the queen as a mother? Do you imagine that you saw the king as a father and the queen as a mother? I mean, um para atacar, um para proteger. Do you imagine that you saw the king as a father and the queen as a mother? I mean, um para atacar, um para proteger. Do you imagine that you saw the king as a father and the queen as a mother? I mean, um para atacar, um para proteger. Olha só que interessante gente, essa resposta dela começa com uma contração do verbo to be forma afirmativa, there é uma abreviação de they are, então they are se torna there, e o que quer dizer isso gente, eles são, eles estão, elas são, elas estão, tem essas quatro traduções, nesse caso elas são, se referindo as peças, portanto o início podemos traduzir para elas são, just, apenas, pieces, peças, até podemos gente, contrair essa frase, sem elas ali no começo, apenas para, são apenas peças, portanto essa foi a resposta final da Beth Harmon, agora vamos compreender a pronúncia, vamos lá, they are just pieces, 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 agora vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma, perceba se agora vai ficar mais fácil de compreender e não se esqueça de voltar esse vídeo quantas vezes forem necessárias até dominar 100% todas as palavras que você encontrou aqui nesse vídeo, então, bora lá. Chess isn't always competitive. No, but you play to win. Yes, but chess can also be... What? Beautiful. Do you imagine that you saw the king as a father, and the queen as a mother, I mean one to attack, one to protect. They're just pieces. ... ... ... ...